A Imperial já está presente no CISAB desde há 20 anos, portanto desde o início e de facto foi uma excelente plataforma para começarmos a exportar. Há 20 anos atrás, enfim, não era muito comum as empresas terem mercados externos, nós conseguimos as primeiras vezes através de contactos que aqui realizamos e a partir daí começamos a ter uma exportação de uma forma muito mais recorrente, muito mais sistemática e hoje estamos em 45 mercados e reconhecemos que o CISAB foi uma excelente iniciativa e continua a ser. A evolução do CISAB é absolutamente excepcional, isto é, o CISAB começou por ser uma iniciativa com uma dimensão muito reduzida, que era feito num hotel, portanto numa sala de um hotel, ainda me recordo, no Hotel Altis e hoje tem esta dimensão que o senhor vê, portanto estamos a falar de um mercado também que começou por ser sobretudo direcionado para o mercado da saudade, hoje não tem nada a ver, portanto hoje de facto o CISAB é uma iniciativa que abrange praticamente todos os mercados do mundo, estão aqui representados muitíssimos mercados, clientes internacionais e que têm uma dimensão e uma qualidade muitíssimo grande. E este crescimento de facto foi muito bem aproveitado pelas empresas que se aliaram, empresas portuguesas, as exportadoras e que se aliaram ao CISAB e que hoje estão presentes em muitos mercados e em que a exportação já tem um peso relevante no seu volume de negócios. Todos os anos o CISAB tem-nos trazido surpresas e surpresas pela positiva e de facto tem-nos conseguido surpreender porque cada vez traz mais mercados, mais compradores, compradores da distribuição moderna de muitos países, hoje também foi um bom exemplo. Já tivemos cá desde pessoas da China, compradores de várias cadeiras de distribuição na China, na Índia, do Brasil, enfim, da Angola, portanto foi de facto já um excelente dia em termos de negócio, isto é convencido que os tantos dois vão ser também com certeza e portanto daqui o que eu espero é que a Imperial vai com certeza estamos a concretizar um conjunto de negócios muito importante para a empresa. De facto a economia portuguesa tem muito a ganhar com o aumento das exportações e portanto esta é uma iniciativa que só é promovida em função dos interesses das empresas portuguesas e portanto com certeza que terá um papel também relevante na economia portuguesa. E aí E aí E aí E aí